A Previjan, que a Previdência Municipal de Januária, realizou nesta quinta-feira a apresentação do resultado da avaliação atuarial referente ao ano de 2020. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Por causa da pandemia, o resultado da avaliação limitou o número de pessoas, principalmente servidores municipais, aposentados e pensionistas. Tiago Fernandes, consultor atuarial, foi quem conduziu a apresentação e fez um breve levantamento da estatística atualizada. A Previjan, ela segue quase o histórico de todos os regimes próprios que a gente tem hoje, de um passado um pouco conturbado, onde não havia uma regulamentação muito bem definida. Então, durante um bom período, ou houve uma contribuição insuficiente, ou em algum período, inclusive, não teve essa contribuição. Então, seguindo esse princípio, a Previdência encontra hoje com o que a gente chama de déficit atuarial, ou seja, ela não possui um montante de patrimônio suficiente para garantir o pagamento de todos esses benefícios. Mas, para isso, a Prefeitura já instituiu um plano de amortização desse déficit atuarial, para recompor esse patrimônio que não foi acumulado. Então, esse plano que existe hoje, ele é suficiente para trazer a tranquilidade para todos os participantes, que eles vão receber o benefício da forma esperada, da forma projetada. A superintendente da Previjan, Juracy Corrêa, explica que a apresentação dos resultados da avaliação atuarial, na prática, serve para mostrar entrada e saída de recursos. No caso do regime próprio de Previdência Social, que é o caso dos servidores públicos de Januária, a representante disse que a situação atual está equilibrada. O município hoje, na gestão 2021, está cumprindo integralmente com suas obrigações perante a Previjan, honrando com o parcelamento que foi feito anterior, honrando com as contribuições, tanto da Prefeitura como do servidor. Mas, porém, tem um débito ainda, referente ao mandato anterior, que está aproximando com os juros e correções a uns 40 milhões, que não foi feito por parte do município um parcelamento. E a gente está aqui atrás, tentando conseguir com o novo prefeito, esse parcelamento. Assim, vai ser regularizado no Ministério da Previdência e vai ter muito benefício em questão do déficit atuarial, quando for reconhecido pelo Ministério da Previdência. Com a contribuição que o Executivo vem repassando à Previjan, Juracy ressalta que o momento atual é de tranquilidade. A preocupação é aumentar o número de aposentados e pensionistas e os recursos não serem suficientes. Neste momento, nós temos um equilíbrio financeiro, o que nós estamos recebendo está acima do que a gente está gastando. Mas, pela projeção atuarial, se não tomarmos providência, pode ser que daqui a um tempo a gente vai receber, a gente vai pagar mais do que receber.